E quando rola essa polêmica, gente, de baixar a música da internet, você que quer deixar o seu MP3, seu iPod desse tamanhinho, tem outra vertente de uma galera que tá voltando a ouvir vinil. É isso mesmo, eu tô aqui direto do Rock in Rio e você prepara a sua vitrola que eu vou descobrir que onda é essa aqui. E eu tô aqui com o Rafa, ele é responsável pelo ressurgimento aqui da PoliSom e eu queria saber, Rafa, como é que foi a ideia de abrir aqui dentro do Rock in Rio esse stand, se você acha que a galera tá voltando a mesa comprar vinil. É isso mesmo? É, na verdade a cultura do vinil nunca parou na Europa, nos Estados Unidos, com DJ, público consumidor, jovens interessados em música, no conteúdo, as capas que são bonitas pra caramba. É, na verdade é uma das formas... Olha isso, é uma das esmeraldas. ...mais clássicas de você valorizar, de você ter a música dentro de casa. E eu sinto, né, nessa época, Rafa, de baixar a música na internet, MP3 que tá ficando cada vez menor, você ter um vinil é como se fosse um carinho à música, porque o vinil precisa de um cuidado, né, você tem que cuidar pra não riscar, então é quem tem vinil e quem curte essa onda ter um carinho pela música, né. É o carinho maior que você pode ter pela música, o MP3 é um íconezinho no seu computador, sem imagem, sem nada. Um vinil, ele, além de trazer uma qualidade de som comprovadamente mil vezes superior a MP3, ao CD e a tudo, ele traz a experiência que o artista quer que você tenha com a música dele. Tem algum lançamento aqui que vocês estão lançando o CD? Lançando aqui, a gente tá lançando o Picture Disc do Rock in Rio, ele traz a música tema de 1985 e essa arte do Rock in Rio exclusiva à venda aqui. Também tá lançando o vinil vermelho da Pitch, do segundo disco dela, o Anacrônico. Edição limitada também, a venda começou aqui. E tá lançando também o Compacto do Nação Zumbi. Show zaço do Nação Zumbi hoje, foi demais. Show animal hoje, com as duas músicas que não entraram no Fome de Tudo, que é o disco dele que já tinha sido lançado no ano passado. E por último, também tá sendo lançado aqui o Compacto do Agridoce. É um programa legal, a gente tá aqui, porque o nosso primeiro presente de namoro foi um vinil. Qual foi o vinil? Qual foi? Ah, então vocês vieram aqui no dia do Red Hot e me arrepiei. Eu vou ficando por aqui, já achei meus gatos mirins aqui do Rock in Rio. Tchau!